Com uma arbitragem perfeita de José Roberto Reit, 128 mil pessoas viram uma grande decisão ontem no Maracanã. Eis o gol de Rondinelli, que valeu o campeonato ao Flamengo. Cobrança de escanteio para o Flamengo. O Flamengo tem menos de 5 minutos pelo tempo regulamentar. Lá vai Zico. Levantamento para Rondinelli, um toque de cabeça. Gol! Gol de Rondinelli para o Flamengo. O gol que pode dar o campeonato ao Flamengo. Rondinelli, na marca de 42. Veja como subiu no canto direito de Leão, para delírio do torcedor do Flamengo. Um Flamengo, zero Vasco da Gama. Quando o juiz apitou o final do jogo, a torcida rubro-negra já estava enlouquecida de alegria nas arquibancadas, cadeiras e gerais do Maracanã. O carnaval que explodiu no estádio logo foi se espalhando pelas imediações do Maracanã, seguindo por todas as ruas e bairros do Rio. E o caminho era um só, a sede do Flamengo na Gávea. Com muito, o chope a festa ficou ainda mais animada na sede da Gávea. E durante toda a madrugada, torcido extravasou a alegria de um título esperado durante 4 anos. Flamengo, campeão do primeiro turno. Flamengo, campeão do segundo turno. Flamengo, campeão carioca de 1978. Mauro, campeão do segundo turno. Flamengo, campeão, campeão do segundo turno. Obrigado.